Aconteceu no fim de semana o Festival de Carros Antigos de Sergipe. O evento foi realizado na Orla da Atalaia. Sergipanos e turistas puderam ver de perto alguns modelos que são relíquias. Que tal conhecer de perto esse táxi londrino de 1952? Ou um veículo genuinamente brasileiro, o Gurgel? Essa é a proposta do segundo Festival de Carros Antigos de Sergipe. Hoje a gente tem seis carros antigos, que estão aqui alguns expostos. E sempre procurando salvar aqueles que estejam em condições que acabam indo para um ferro velho, por exemplo. Então o colecionador tem isso, ele vai buscar, ele reforma. Esse grupo, que veio de Lauro de Freitas, na Bahia, participa pela primeira vez do evento. E além de exibir os carros antigos, eles dão um show quando o assunto é dança. Só entrar com o pessoal aqui já é uma alegria. E estar no meio do que eu gosto, que é o antigo mobilismo, o meio de autos antigos, seja lá antigo, novo. Envolvendo automóveis, para mim é uma satisfação e alegria estar em um evento como esse. Em meio a tantos modelos de veículos, uma atração à parte para o turista pernambucano é o Ford 1928. Uma relíquia que traz um sentimento de saudade. Eu sou apaixonado por esses carros. Hoje eu tenho um novo, mas não compara em ver uma coisa dessa. É uma relíquia dessas para mim. Isso é tudo. É como se eu estivesse nascendo hoje. O senhor Deodoro, que é o proprietário desse pretty de 1978, conta um pouco da história do veículo. Eram dois irmãos cariocas que tinham vontade de criar um carro. Um dia eles resolveram fazer. E chegaram na nossa Copacabana, no Rio de Janeiro. E esse carrinho sordou uma coisa muito apreciada pelas pessoas que estavam lá. Como forma de unir duas paixões, o Little Beer, esse charmoso fusca amarelo de 1982, junta o clássico e o contemporâneo. Pois além de apreciar o veículo personalizado, os visitantes ainda podem degustar cervejas artesanais. Quando eu decidi criar o Little Beer, eu quis unir duas paixões, que é fuscas e cerveja. Então nada melhor do que unir duas paixões e ganhar vida com ela. Tenho minha formação, mas ter o meu sustento a partir do fusca, a partir de hoje. Sentimento de nostalgia para quem visita esse festival de carros antigos. E assim ficou pronto.